Olá pessoal, nos próximos capítulos da novela fina estampa, Zuleika e Theodora farão escândalo no casamento de Rafael e Amália. Quer saber de tudo? Então fique até o final do vídeo que eu vou te contar, mas antes eu gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Rafael e Amália estão muito felizes, eles vão se casar, tudo está pronto para a cerimônia de casamento. Todos os convidados já estão presentes ali na igreja, inclusive o noivo que espera ansioso no altar por Amália. A noiva entra com Guaraci e ele a entrega para Rafael. Zuleika está ali cheia de ódio porque Rafael não a quer mais. Ela está decidida a bagunçar a cerimônia, ela está decidida a fazer escândalo. Os convidados estão muito sorridentes ao ver Guaraci e Amália caminharem rumo ao altar. Griselda está explodindo de felicidades por ver sua filha se casando. Ao chegar no altar, Amália troca olhares com Rafael. Em seguida, o padre dá início à cerimônia de casamento. Enquanto isso, Ferdinand e Teresa Cristina ficam trancados em uma sala com um baú cheio de ratos. É que Griselda fechou a porta e levou a chave. O padre demora bastante para terminar de falar e fazer a pergunta mais esperada aos noivos. Os convidados sentem até sono de tanta demora para os noivos dizerem sim. Theodora chega na igreja e faz o primeiro escândalo ao revelar a Quinze que está grávida ali na frente de todo mundo. Griselda intervém e manda os dois irem para outro local para não atrapalhar o casamento. Depois que eles saem, o padre continua a cerimônia. E no final, ele diz, e antes que eu termine a cerimônia, eu pergunto, se há alguém entre os presentes que tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora ou se cale para sempre. Nesse momento, Zuleika levanta, se aproxima do altar e diz, eu tenho. Todos olham para ela, pois um novo escândalo acaba de começar. Rafael e Amália olham para Zuleika. Ela continua, eu tenho algo a dizer contra esse casamento sim. Rafael fica zangado e tenta resolver do seu jeito, mas Edvaldo não deixa. Zuleika continua, acontece que o Rafael nunca amou a Maria Amália. É, ele chegou a me confessar isso quando nós dois tivemos um caso. O que ele quer mesmo é dar o golpe do baú. Ele quer passar a mão no dinheiro da mãe dela. Edvaldo interfere e pergunta, ô Zuleika, o que você está querendo, hein? Justiça. Só isso, justiça. Responderá ela, mentira, mentira sua. Você está querendo acabar com o casamento da Amália só porque você é louca pelo Rafael e todo mundo lá na Fechomoto sabe disso, pois eu te desafio agora, agora, a dizer que tudo isso aí é mentira, dirá Edvaldo. Na sequência, Amália, Amália se dirige a Zuleika e fala, eu sinto muito a pena de você, Zuleika. E eu repito, nada vai me impedir de casar com Rafael, muito menos as suas mentiras. Já que você teve a cara de pau de vir até a igreja para tentar atrapalhar meu casamento, eu me sinto no direito de te exigir uma coisa. Toma vergonha nessa sua cara, você não é bem-vindo aqui. Por favor, vá embora. Griselda, Zuleika reforça o pedido de Amália e diz, isso mesmo, se não te pego pelos cabelos e te arrasto para fora da igreja e quebro essa sua cara deslavada. Vendo que seu plano não funcionou, Zuleika coloca o rabinho entre as pernas, olha para os noivos e diz, que vocês sejam infelizes para sempre. Rafael grita, chega Zuleika, a gente vai ser feliz como ninguém nunca foi. Com um sorriso no rosto, Amália fala para ela e você vai morrer de inveja. Na sequência, Zuleika deixa a igreja e o padre dá continuação à cerimônia casando Amália e Rafael. Então é isso gente, serão dois escândalos no casamento de Rafael e Amália. Primeiro será Teodora que gritará ali dizendo que está grávida de Quinzé e depois será Zuleika tentando impedir que Rafael se case com sua amada. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Quer ficar sabendo de mais uma bomba da sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo, fui!